O que é isso? O que é isso? Eu sei que ainda te devo Deu não é roubado quando puder E a dispensa só tem poeira Minha geladeira só tem água E quem te custa quebrada Acho que vou chamar meu tio Tio Aí me presta um dinheiro Algo que há de pago Sei que ainda te devo Devo não nego, pago quando puder Acho que quando caí Daí daqui no Rio de Janeiro E aí E aí E aí E aí E aí